Olá, está começando mais um TV Campus. E a gente está no mês de março aqui na Universidade, retornando às aulas e também nesta semana temos uma atividade especial aí que marca o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março. E eu recebo aqui no estúdio a Diana Sampaio, que é membro do grupo Sororidade e que está organizando uma programação aqui na Universidade para o dia 8. Tudo bem, Diana? Bem-vindo ao nosso programa. Olá, ouvintes. Agradeço o convite, Ana Kelly, para poder falar um pouco sobre o 8M. 8M, pois é esse o nome do evento que acontece no dia 8, Sororidade. Bom, como é que surgiu a ideia então de organizar esse evento com esse nome tão bonito, Sororidade, que significa a união das mulheres, né, empatia. Como é que surgiu essa ideia? Então, nós estamos, assim, já há mais de dois anos com um grupo, né, de mulheres aqui na UFSM, dentre elas algumas pesquisadoras. Nós já vamos para algumas algumas ações, né, concretizadas, de muito sucesso, como a Calorada, sem assédio, no ano passado e esse ano. E procuramos, buscamos, né, através dos canais de comunicação e até dos canais institucionais, propiciar um ambiente de acolhimento às mulheres da UFSM, às trabalhadoras, às servidoras, tanto docentes, como técnicas administrativas e às alunas, né, que frequentam o espaço da UFSM, né, e a comunidade, de modo geral. Estando nós em qualquer um dos locais de trabalho, né, tanto num departamento de comunicação, quanto numa coordenadoria, nós buscamos pautar o nosso trabalho pela sororidade, né, trabalhando numa perspectiva de união das mulheres para o fortalecimento, né, do protagonismo feminino. Nós somos a maioria dentro da universidade, nós não queremos nos sobrepor ao homem, mas nós queremos direitos iguais, né, é o mínimo que se deseja. Queremos respeito, né, queremos combater toda e qualquer possibilidade de assédio dentro da nossa instituição, né, que não cabe num espaço de pesquisa, de ensino, de extensão, de muito conhecimento, de, né, que esse tipo de coisa aconteça. Então, nós buscamos acolher, dar apoio, buscamos promover eventos, nós conseguimos o edital para o programa de rádio Sororidade, né, o que nos propicia também um espaço de fala muito importante para nós divulgarmos, né, esses eventos, essas atitudes, esse dia a dia, os problemas que enfrentamos, as nossas trocas, né, e com isso a gente tem construído essa caminhada, que é uma caminhada coletiva, todas as mulheres da UFSM estão convidadas a somar conosco, né, e, assim, esperamos nesse dia 8 propiciarmos esse espaço, né, de reflexão, de discussão e de acolhimento e até entrosamento de novas pessoas para o grupo. A gente tem aí um painel pela manhã sobre mulheres e poder, né, a gente sabe que dentro da universidade ainda é difícil para as mulheres conquistar, muitas vezes, essa credibilidade, esse espaço de poder, né, é sobre isso que vai ser esse painel. Assim, reconhecidamente, nós temos mulheres muito competentes, eu acho que, inegavelmente, assim, as mulheres hoje, elas estão podendo se qualificar e estão até ultrapassando, né, em termos numéricos a quantidade de pessoas qualificadas no Brasil. Então, hoje, o que que falta? Falta nós avançarmos a representatividade nos espaços públicos, nos espaços de política, nos espaços de poder e até mesmo nos espaços administrativos, né, a gente pretende divulgar as experiências das mulheres que já estão no poder, as diretoras, né, divulgar esse trabalho, demonstrar quais foram as dificuldades para chegar até ali, quais são o dia a dia, as dificuldades enfrentadas, né, porque é uma realidade, não há como negar, por mais que você já esteja desenvolvendo, né, um papel de poder, exercendo um papel de poder dentro de uma instituição, você continua enfrentando obstáculos, continua enfrentando algumas dificuldades que são do cotidiano da mulher, né, e não só para as mulheres que têm dupla e tripla jornada, que acumulam funções, né, algumas são, outras não, mães, mas em geral as mulheres, elas desenvolvem esse tipo de papel de cuidadora da família e exercem, né, uma série de outras funções que nos cansa, nos deixa exaustas, nos desgastam no dia a dia e nós temos que conversar sobre isso, para evitar adoecimento, para evitar, então nós, o mais importante hoje, eu acho que essa é a irmandade, é a gente criar realmente um grupo de confiança onde a gente possa falar com muita tranquilidade, né, e possa avançar, criar realmente um fortalecimento coletivo que nos propicie continuar a jornada e também aliviar um pouco, né, a jornada dupla, tripla e dura que a mulher já está inserida socialmente, culturalmente, né, na sociedade. Certo, Diana. Bom, nós temos aí a programação pela manhã, então, um painel com Mulheres e Poder, tem intervenções artísticas também pela manhã, debate à tarde também sobre saúde no trabalho, né, sobre essa questão toda que tu acabou de falar da jornada tripla, né, de como não adoecer nesse espaço caótico, né, do dia a dia, do trabalho, da família, enfim, dessa rotina toda. Aqui na Universidade é importante a gente destacar também que nós temos o trabalho da Coordenadoria de Qualidade e Saúde de Vida do Servidor, né? Isso, a qual eu estou à frente agora, né, como coordenadora. A CQVS, que é a Coordenadoria de Saúde e Qualidade de Vida do Servidor, ela tem vários programas, né, de apoio à, digamos, saúde laboral da trabalhadora e do trabalhador também, obviamente, né, mas como a gente está no Mês da Mulher, a gente ressalta, né, e convida todas as mulheres a participarem. Estamos com alguns projetos de atividades físicas, né, alguns já, que já existiam, que a ginástica laboral, que vai começar, que ela vai até os locais de trabalho, né, também a companhia do, o Decorpe Alma, que é um novo projeto em parceria com o CEF, de Unema Efs, da professora Luciana Sanchotene, e tem também o atendimento psicossocial, tem o atendimento odontológico, né, a medicina do trabalho, que também ajuda, auxilia nas questões ergométricas, nas questões de insalubridade, periculosidade. Eu acho que nós temos aqui um lugar de apoio. As mulheres podem se sentir acolhidas e podem buscar a coordenadoria, inclusive com sugestões, com críticas, para que a gente possa aperfeiçoar o trabalho. Eu acho que esse é o momento, a gente, né, pretende agora fazer um levantamento, inclusive estatístico, né, das questões que são, que beneficiam mais e evitam o adoecimento no trabalho, né. A gente quer realmente fazer ações preventivas, né, e sempre, assim, com muita sororidade. Ok. Bom, só para a gente encerrar, então, programação no dia 8 de março, no Salão Embuí, a partir das 8h30 da manhã, começa o evento. Isso, isso mesmo. Vamos lá, vamos debater, vamos conversar, um ambiente descontraído, é o nosso dia, então convido a todas que participem. É importante a gente destacar também, né, Diana, só para encerrar, né, a questão do dia do 8 de março, né, qual é o verdadeiro sentido desse dia, né, é um dia de reflexão, é um dia de união entre mulheres, né, a gente sabe aí que tem também a indústria que faz todo um trabalho de publicidade em cima da data, com presentes, mas, na verdade, o real sentido da data do 8 de março é um dia de reflexão por lutas, por direitos, né, então esse dia também vai ser um dia de lutar por esses direitos, de conhecer os seus direitos, de conhecer também os problemas que as mulheres do seu lado passam, né, aqui na universidade, quer dizer, um dia de integração, um dia de união, né, e que marca também essa reflexão sobre a data, não é? Claro, claro, é isso mesmo, a gente tem, assim, tentado, claro que vão haver outras manifestações importantes, né, com o coletivo do município, convido também, né, para que depois do nosso evento as pessoas também vão à praça, que é muito importante a universidade, nós que temos acesso a todo esse conhecimento, levarmos isso para a comunidade, né, como um todo, assim, e as mulheres que estão lá fora, as mulheres que estão na periferia, essas, sim, precisam do nosso apoio, acho que muitas vezes a gente está num lugar mais confortável, né, a gente já consegue lutar minimamente pela garantia da nossa integridade, mas a gente também sabe que tem muitas mulheres que precisam desse apoio, né, e precisam ter conhecimento desses direitos e essa proteção mútua, né, que muitas vezes não há, né, então a gente reconhece como um dia de luta, sem dúvida nenhuma, um dia de avançar nessas conquistas, né, de direitos e de políticas e de inserção política nossa, né, de atuação mesmo, e de minimamente equidade, é o que nós pregamos, nós queremos equidade em todos os espaços, em todas as políticas, em todas as resoluções, é esse o nosso ideal, é a nossa meta, é a nossa utopia, que não é nada muito distante, muito difícil de ser conquistado, eu acho que é só ter firmeza e união que a gente pode avançar bastante. Com certeza. Bom, obrigada então, Diana, pela participação aqui no TV Campos Entrevista, a gente convida aí todas as mulheres que puderem participar dessas atividades no dia 8 de março, seja na sua comunidade, seja aqui na praça, na universidade, né, que possa então acompanhar essa programação e fazer desse dia um dia de reflexão e mudança também na sua vida. Obrigada então, Diana, e você acompanha aí a programação da TV Campos no canal 15 da NET e também no Facebook e no YouTube. A gente fica por aqui, até a próxima.